Eu sou uma princesa, pequena sereia, naveçando o mar e meu príncipe pela areia MC Gabriela Sararen, a princesinha do pão chegou, bum, explodiu! Eu sou uma princesa, pequena sereia, naveçando o mar e meu príncipe pela areia Sei que eu sou pequena, com sonho enorme, tô na transparência, quem me protege não dorme Tenho uma criança dentro de você, então mostra pro mundo, deixa ela aparecer Ainda sou nova, pra falar de amar, mas idade não importa, quando a gente gosta a Gabi vai falar Eu sou uma princesa, pequena sereia, naveçando o mar e meu príncipe pela areia Sei que eu sou pequena, com sonho enorme, tô na transparência, quem me protege não dorme Música Nessa luta do ceguilhão, fazendo oração, nada melhor do que a vida de cabeça que defesa